E aí, Fábio, tudo bom? Então vamos aqui, ó, um vídeo rápido aí para você já conferir, ó, vamos ver aqui se pode, né, você dá uma olhada aí se você quer que muda mais alguma coisa aí, tá, é, voltei no arquivo aqui, né, por mais que eu perdi ele, eu coloquei de novo aqui a cercado na frente, né, que é de transparente aí, né, com essas telinhas aí, o mesmo granito que entrou ali, ó, preto, ou porcelanato preto, né, é, desse bacanão ali, ó, bonito, é, escuro ali, entrou lá e eu coloquei ele aqui e aqui, nesse pé embaixo aqui, ó, tem essa muretinha embaixo do muro aqui, tá, é, as cores, ó, eu coloquei aqui um cinza mais escuro, um pouquinho mais claro ali dentro, tá, tá, na parede de dentro de fundo lá, tá, e deixei os detalhes branquinho, tá, não sei se você vai jogar toda cinza clarinho, tá, mas eu deixei branquinho que eu achei interessante branquinho, mas aí você vê aí, me fala aí. A calçada continuou escura, né, que é uma questão de calçada, tem que ser sempre nesse tom mesmo, tá, mas a rampa ali, ó, já tá clarinho, piso porcelanato clarinho ali dentro, lá, tá, e o madeirado que vem até aqui, agora eu vi que na sua casa, você falou que era pra tirar essas colunas e na sua casa tem duas colunas aqui, tá, aí você me fala, aí você, se é pra colocar ela, se não for, beleza, aí tá o madeirado, a rampa também clarinha ali, tá, nós vamos trazer aqui esse vídeo aqui, esse modelo aqui que dá pra ver melhor, beleza, vamos ver aqui, ó, 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 a calçada continua, tá, mas foi colocado aqui o granito ali, ó, não, o porcelanato, né, nessa tupete aqui, que eu com certeza seria energia aqui, e aqui o uso madeirado, ó, com a soleira na ponta, aquele detalhe na ponta aí, tá, subindo até ali, ó, aí colocou de fora a fora, e também no detalhe da varanda ali, na bordinha da varanda, e o madeirado até na coluna, que você falou que tem uma coluna aqui, né, que segundo o seu desenho, a sua casa tem uma coluna aqui, tem outra aqui, o pilar, tá, e aí ele continua aqui, ó, a rampa clarinho também, ó, tá, e ali a garagem, você vê que eu tirei ali, ó, tinha um 3D de fundo lá, eu tirei fora, e deixei o cinza, clarinho, tá, aqui você falou que vai botar uns LED aqui, tá, eu até botei ali uns LED, mas tá forte, a gente tem que mexer ainda ali, eu vou botar uns 4, 5 LED aqui, ó, tá, pra dar uma clareada ali na parede ali, acho que uns 4, vai ficar legal pelo tamanho da parede, tá, aí, aqui no caso, ó, cheguei pro canto, é onde tem energia aqui, né, então coloquei o madeirado com os degraus aí, chegando pro canto, tá, confere pra mim aí, e me fala aí, beleza, beleza, então vamos lá de novo, ó, recapitulando ali, ó, a calçada madeirada ali, ela vai até aqui, onde tinha as mangueiras amarelas, tem um pilar, aqui tem outro, né, me fala se é pra colocar eles, e os degraus tá indo ali no canto, ó, todo, tá, e o muro na frente, recoloquei a grade aí, ó, aqui eu levantei mesmo um pouquinho, botei a pingueira por cima ali também, né, um detalhe por cima, igual tem em toda a casa lá, por cima da, dos beirais lá, tá, aí me fala se, se é isso, se quer que troque a cor, tá, mas aí ficou legal, ficou combinando aí os escuros, tá, com o branco, cinza, ficou, ficou bacana aí, beleza?